História dos Barnabé Em 1909, no dia 20 de julho, nasceu Pedro Ferreira de Melo. Deste nome eu me orgulho. Foi lá em Minas Gerais, na região de Botelhos, que cresceu o mineirinho, o maior dos catireiros. Tocava viola e cantava, pro povo dançar catira, alegrava a multidão com seus causos caipira. Conheceu a sua amada, Maria Rosa do Prado, e com ela se casou por estar apaixonado. O contador de história, por ser muito engraçado, logo ganhou o apelido de Inhô Pedro Bernardo. E o Bernardo era chamado em todas as festas que havia. Quando cantava seus versos, o povo lhe aplaudia. Nasceu a primeira filha, num simples colchão de palha. Bernardo, então, pra rimar, pôs o nome de Natália. E a terceira nasceu na fazenda Macedônia. Bernardo, então, pra rimar, pôs o nome de Antônia. Quem fez o parto da quarta foi a dona Josefina. Bernardo logo rimou. Essa vai chamar Pedrina. A quinta filha nasceu, com oito meses e três semanas. E logo veio a rima. Vai se chamar Sebastiana. O sexto filho foi homem. E nasceu no patrimônio. Bernardo, então, pra rimar, pôs o nome de Antônio. E quando nasceu a sétima, a mãe gritou, me ajude. Bernardo logo rimou. Essa vai se chamar Lourdes. Quando chegou a oitava, a noite estava tão fria. Bernardo, então, pra rimar, pôs o nome de Maria. E quando nasceu o nono, Bernardo carpia café. E pensou logo na rima. Este vai chamar José. Agora preste atenção, pra vocês verem como é, porque que há tantos anos existe o tal Barnabé. Em 1926, numa festa de São João, foi que meu pai começou alegrando o povão. Em 1950, meu irmão continuou, levando as mesmas alegrias que meu pai iniciou. Em 1968, veio a terceira geração. Foi aí que eu comecei pra continuar a missão. Passando de pai pra filho e de irmão pra irmão, dura quase 80 anos essa nossa tradição. Vocês deixam eu contar? Pode contar! E se alguém se zangar? Pode contar! Vocês vêm me ajudar? Pode contar! Então pode contar! Pode contar! Então eu conto, nem que leve a breca, que eu vi uma pulga gritar com razão. Para o prefeito botar mais cachorro, que elas precisam de mais condução. Vi uns cachorros fazendo um comício, para o prefeito mandar colocar. Bastante postes em todas as ruas, onde eles possam melhor se encostar. Vocês deixam eu contar? Pode contar! E se alguém se zangar? Pode contar! Vocês vêm me ajudar? Pode contar! Então pode contar? Pode contar! Moça que gosta de homem casado, tá aproveitando a propriedade alheia. Moça que só na morisca, no escuro, o resultado é casar na cadeia. Homem que fala bem grosso é besouro, se fala fino é galo, garnisé. Homem que fala macio e suave, Esse eu não sei se é o nome ou mulher. Vocês deixam eu contar? Pode contar! E se alguém se zangar? Pode contar! Vocês vêm me ajudar? Pode contar! Então pode contar! Pode contar! Mulher viúve é captar parado, que vive fora de circulação. Mocinha baixa e gordinha é torresmo, moça bem arde e magrela é rojão. Mulher que vive só na moriscando, tá em balança ou em liquidação. Mocinha nova e bonita é brotinho, e a sorteirona bem feia é canhão. Vocês deixam eu contar? Pode contar! E se alguém se zangar? Pode contar! Vocês vêm me ajudar? Pode contar! Então pode contar! Pode contar! Mujer que renda são mulher rendeira, as funcionárias são da letra O. Mujer briguenta são as paraíbas, que quando brigam nas saias dão nó. Mujer que fuma são as mulher macho, as cozinheira é quem tem mais paixão. O seu namoro é mais quente porque, tá o dia inteiro com fogo na mão. Então vocês deixam eu contar? Pode contar! E se alguém se zangar? Pode contar! Vocês vêm me ajudar? Pode contar! Então pode contar! Pode contar! Mas e se eu apanhar? Pode contar! E se a polícia chegar? Pode contar! Vocês vão me sortar? Pode contar! Então pode contar! Pode contar! Ainda me lembro como se fosse hoje Quando na maternidade dera luz ao Bernardão Era lindo, tinha os olhos azulados Um cabelo encaixiado, parecia São João Parma, parma, ele veio tão certinho Só que tinha um defeitinho Tinha um baita de um pezão Que grandão, que era o pé do Bernardão Que grandão, que era o pé do Bernardão E o Bernardo, que era tão pequenininho Foi ficando tão grandinho Foi virando o Bernardão No colégio ele já era um sucesso Se fazia acrobacia segurando o pé na mão E as moças até ficavam horrorizadas Mas viviam apaixonadas pelo pé do Bernardão Que grandão, que era o pé do Bernardão Que grandão, que era o pé do Bernardão Logo que o Bernardo fez 14 anos Pôs o seu terninho novo pra primeira comunhão É que tava um menino tão bonito Mas a filha de Maria foi falar pro São Cristão Se é milagre de Jesus louvado seja Mas o sino da igreja é o pé do Bernardão Que grandão, que era o pé do Bernardão Que grandão, que era o pé do Bernardão Foi no dia da parada finalmente Que o Bernardo simplesmente seu talento revelou O desfilho tava todo preparado Com fanfarra e deputado Tinha até televisão Mas a festa parecia brincadeira Pois o mastro da bandeira Era o pé do Bernardão Que grandão, que era o pé do Bernardão Que grandão, que era o pé do Bernardão Pra tentar fazer sua felicidade Uma moça da cidade Que com ele se casar No entanto, na primeira madrugada Só se ouvia, gritaria na casa do Bernardão Era a noiva que fugia Apavorada e eu não sabia Que o setinha e esse pai tava um resão Que grandão, que era o pé do Bernardão Que grandão, que era o pé do Bernardão Nas mocinhas só ficou uma saudade E na fé da cidade só ficou recordação Pois um dia a nossa história que era bela Como o fim de uma novela se tornou decepção Deram um tiro bem no pico do sapato E o Bernardo agora anda arrastando o pé no chão Que grandão, que era o pé do Bernardão Que grandão, que era o pé do Bernardão Que grandão, que era o pé do Bernardão O sonho do Barnabé Depois de comer um bom virado Eu fui dormir e tive um sonho lindo Sonhei que tava acordado Acordei pra ver e tava dormindo Sonhei que tava acordado Acordei pra ver e tava dormindo No sonho eu estava apertado Tava duro, sem dinheiro Tava mesmo atrapalhado E no sonho uma voz veio dizer É a alma de tua mãe que vem pra te socorrer Amanhã quando você acordar Você vá lá no bicheiro e jogue neste milhar E a alma da minha velha foi tão franca Que eu joguei no seu palpite e arrebentei a banca Depois de comer um bom virado Eu fui dormir e tive um sonho lindo Sonhei que tava acordado Acordei pra ver e tava dormindo Sonhei que tava acordado Acordei pra ver e tava dormindo O sonho era uma beleza Foi assim na primeira noite Na segunda e na terceira A voz aparecia, dava o palpite No dia seguinte eu jogava e era positivo Dinheiro lá em casa era lixo Eita, sonho bom Na quarta noite aquela voz veio outra vez E me disse jogue tudo no bicheiro seu freguês Eu joguei o meu lucro acumulado Mas o número não deu E eu fiquei arruinado Na quinta noite quando a voz apareceu Perguntei quem é você e a voz me respondeu Tua mãe fez você ganhar dinheiro Mas agora é a alma da mãezinha do bichê O sonho do Barnabé II Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Esta noite eu tive um sonho Um sonho muito engraçado Sonhei que virei mulher Até já tinha me casado Na hora do casamento Que o vigaro perguntou Se a noiva sabe rezar E se o noivo já confessou Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher O noivo tava sentado De repente levantou Chegou perto do seu vigário É de gosto, sim senhor Vem chegando de mansinho E pegou na minha mão Mas quando foi por aliança Escorregou, caiu no chão Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher E na hora do fandango Que o negrão ficou valente Me chamando pra dormir Lá no meio de tanta gente Pra fazer os gostos dele no quarto Eu fui entrando Sentei na beira da cama E a grinada foi tirando Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher E ele tirou o chapéu e depois o paletó Quando foi tirar a gravata de raiva cortou o nó Depois tirou a camisa e arrancou o sapatão Mas quando foi tirar o resto Acordei, tava no chão Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Pois a Marcilha é sonha que é mulher E a gente pensa que não é o mais certo Pois a Marcilha é sonha que é mulher E a gente pensa que não é o mais certo Compadre Mané da Hora, me ajudai na cantoria Compadre Mané da Hora, me ajudai na cantoria Compadre tá na cozinha com a mulher do Zeco Tia Esta semana eu fui na casa do compadre Mas o diabo da comadre da mulher do Zeco Tia Veio dizendo que o compadre com a comadre Foi na casa do compadre e só volta no outro dia Compadre Mané da Hora, me ajudai na cantoria Compadre tá na cozinha com a mulher do Zeco Tia Comadre tá na cozinha com a mulher do Zé Coutinho Eu fui na casa do compadre manegado Só pra ver aquele roçado que o compadre não plantou Mas a comadre da mulher do meu compadre Diz que a vaca da comadre o seu roçado escangaiou Comadre mané da hora, me ajudai na cantoria Comadre mané da hora, me ajudai na cantoria Comadre tá na cozinha com a mulher do Zé Coutinho Comadre tá na cozinha com a mulher do Zé Coutinho Vendi um burro pro mané com meu compadre Mas o burro da comadre era muito empacador Minha comadre quis montar no burro dela Quando foi botar a cela o meu compadre não gostou Comadre mané da hora, me ajudai na cantoria Comadre mané da hora, me ajudai na cantoria Comadre tá na cozinha com a mulher do Zé Coutinho Comadre tá na cozinha com a mulher do Zé Coutinho O meu compadre conhecido, mané grosso Tem um filho quase moço morador na capital O meu compadre pra arranjar outro compadre Tá cavando com a comadre, um filho pra batizar Comadre mané da hora, me ajudai na cantoria Comadre mané da hora, me ajudai na cantoria Comadre tá na cozinha com a mulher do Zé Coutinho Comadre tá na cozinha com a mulher do Zé Coutinho Tem um compadre, dois compadres, três compadres Gosto muito das comadres quando chego os batizar Comadre Joana, Sebastiana e Mariana Só no fim dessa semana tive uns quarenta fiados Comadre mané da hora, me ajudai na cantoria Comadre mané da hora, me ajudai na cantoria Comadre tá na cozinha com a mulher do Zé Coutinho Comadre tá na cozinha com a mulher do Zé Coutinho Comadre tá na cozinha com a mulher do Zé Coutinho Comadre tá na cozinha com a mulher do Zé Coutinho Mas que bailinho bom, a turma é de amargar Chacoalha a noite inteira e conta histórias sem parar O sanfoneiro então, não sei como aguentou É nhoque, 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 a sanfona não parou Eu fui dançar, o bailinho tava quente Veio um mundaréu de gente lá daqueles cafundó Vi muita velha, muito moça e muita moça Vi gorducho, vi magrevo, vi sabedo e vi coió Tinha uma moça que a perna esquerda era feia Mas em compensação a direita era viola Mas que bailinho bom, a turma é de amargar Chacoalha a noite inteira e conta histórias sem parar O sanfoneiro então, não sei como aguentou É nhoque, 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 a sanfona não parou Tinha um sujeito que era bem desajeitado Tinha um jeito de tarado, de chapéu e pé no chão Dançou com a rosa e ela não reclamava E o sujeito só fundava que fazia um barulhão Até que o cara da cunha era querido Até já era conhecido por mané da fringação Mas que bailinho bom, a turma é de amargar Chacoalha a noite inteira e conta histórias sem parar O sanfoneiro então, não sei como aguentou É nhoque, 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 a sanfona não parou Tem muita gente no terreiro esparramada Zé Cirola, Zé Pelado, Zé Gui e Quinauí E João da Bronca, João da Tranque, João Milão Zé da Breca, Tito Cueca, Pedro Bola e Malaquim E o sanfoneiro tava todo atrapalhado Com o zóia regalado nos cabito da Maria Mas que bailinho bom, a turma é de amargar Chacoalha a noite inteira e conta histórias sem parar O sanfoneiro então, não sei como aguentou É nhoque, 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 a sanfona não parou É nhoque, 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 a sanfona não parou É nhoque, 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 a sanfona não parou A minha história todo mundo se admira Sou amante da verdade, inimigo da mentira A minha história todo mundo se admira Sou amante da verdade, inimigo da mentira Comprei um saco de sal do armazém do Tomás Quando saí veio a chuva, mas minha mula é zagaz Eu botei o sal no colo, tocando cada vez mais A chuva molhou a mula só da garupa pra trás Comprei uma roupa de carne, já estava escurecendo Fus na garupa da mula, ou abaixo fui descendo Passando um capão de mato, a mula ia gemendo Na garupa uma onça a carne, ia comendo A noite chegando em casa, minha mula já cansada Parei pra dar água a ela, na lagoa da chegada Quando fui tirar o freio, ela dava rebanada Fui ver, era uma traíra no fucinho pendurada O carneiro da fazenda, e até um boi ele escora No pasto tem uma pedra, me veio isto na hora Eu me encostei na pedra, ele investiu sem demora Tirei o corpo, ele entrou, ficou Só o rabo de fora Minhas histórias, todo mundo se admira Sou amante da verdade, inimigo da mentira Minhas histórias, todo mundo se admira Sou amante da verdade, inimigo da mentira Minhas histórias, todo mundo se admira Sou amante da verdade E se a gente com prazer for convidado Pra comer um bom assado Come até lamber o prato Só depois nota que a barriga tá doendo Só então fica sabendo que com meu carne de gato A gente corre, corre, corre Corre sem parar Ai, corre, corre, corre Corre até cansar A gente corre, corre, corre Corre sem parar Ai, corre, corre, corre Corre até cansar A gente corre, corre, corre Corre até cansar E se a gente tá casando e a noiva beija Entra uma preta na igreja Trazendo no colo seu Uma criança enrolada numa toalha Gritando falso canalha Toma lá que o filho é teu A gente corre, corre, corre Corre sem parar Ai, corre, corre, corre Corre até cansar A gente corre, corre, corre Corre sem parar Ai, corre, corre, corre Corre até cansar E se a gente tá escondido atrás do muro Namorando no escuro Com uma morena bacana E um soldado pra estragar o ambiente Vem chegando de repente Grita assim, tá tudo em cana A gente corre, corre, corre Corre sem parar Ai, corre, corre, corre Corre até cansar A gente corre, corre, corre Corre sem parar Ai, corre, corre, corre Corre até cansar A gente corre, corre, corre Corre sem parar Ai, corre, corre, corre Corre até cansar Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Pra vocês eu vou contar o que é um lambe-lambe Ele está em toda parte neste mundo que é tão grande Inteligente, é finório, é bicudo, se você não abre o olho, te engole com casca e tudo Inteligente, é finório, é bicudo, se você não abre o olho, te engole com casca e tudo Se a pessoa vai chegando, batendo nas suas costas Diz que o mundo é todo teu, o teu papo faz aposta É um lambe-lambe com ele, tome cuidado Pra você tem mau negócio, quer dinheiro emprestado É um lambe-lambe com ele, tome cuidado Pra você tem mau negócio, quer dinheiro emprestado Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Mocinha, seu bonitão, vai chegando de mansinho Pouco ainda te conhece, já vai fazendo carinho Sai da jogada, que esse lance é perigoso Gramado, quanto mais verde, muito mais escorregoso Sai da jogada, que esse lance é perigoso Gramado, quanto mais verde, muito mais escorregoso Se a menina te convida a passear na casa dela Pai e mãe, vai pra cozinha, deixa só você e ela Não tire sarro pensando que está agradando Você entra a sorteio, mas dali só sai casando Não tire sarro pensando que está agradando Você entra a sorteio, mas dali só sai casando Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Agora que já contei onde os lame-lame estão Você pode se arranjar pra escapar da tapeação Peço licença e também vou me arrancando Pois já vejo um lame-lame aqui por perto me esfiando Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau Guarda essa língua na boca, que no coxo não tem sal Não vem lambendo não, que eu não sou colher de pau O que mata ela é uma perna torta E a outra morta de uma congestão Tem um braço seco que furou num prego Tem um olho cedo e só tem uma mão Já foi operada de apendicite E de senusite foi até feliz No pé do cabelo nasceu uma espinha E a coitadinha ficou sem nariz Só tem uma orelha mas não é defeito Já perdeu um peito numa operação Quebrou a espinha e ficou maluca Ela é careca e só tem um pulmão Já levou um tombo quebrou três costelas Queimou até velas porém não morreu É desamparada não tem nem parente Não tem nenhum dente pois nunca nasceu Ela tem no rosto uma queimadura Sofre de loucura e do coração O vento passou e entortou-lhe a boca Ela é fanhosa e rota mas é um peixão Albert Luiz, pega a viola que eu vou mostrar pro pessoal Como é que é a festa lá na fazenda Meu avô com a minha voz Fizeram bodas de ouro Convidaram a vizinhança Convidaram a vizinhança A festa foi um estouro Foram sortar rojão junto Mas o véio deu relaxo Da véio fez pum pra cima Da véio fez pum pra baixo Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João Na festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João Na festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão O casamento caipira Divertia toda a gente A noivinha barriguda E o noivo fartando os dentes E as comadre linguaruda Esparramaram pra cidade Casamento é de mentira Barriguinha de verdade Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João Na festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João Na festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Quentão, quentão e batata doce Misturaram fez efeito Nunca vi as bananeiras Gemendo daquele jeito Seu vigário deu a bronca Na porta da igrejinha Pois naquela correria Não sobrou uma bandeirinha Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João Na festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João Na festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Moleque soltava traque A meninada estrelinha Rapaziada busca pé E as moças queimam rodinha Os homens e as mulher casada Três, quatro tiros em seguida O sorteiro só sortava Pistolinha colorida Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João Na festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Viva, viva o fogueteiro Viva São Pedro e São João Na festa lá na fazenda Tem que ter baile rojão Tem gente que é inteligente Tem gente que é boió demais Tem gente que tem fé de méritos Tem gente que tem fé demais Tem gente que é inteligente Tem gente que é boió demais Tem gente que tem fé de méritos Tem gente que tem fé demais Tem um sujeito lá onde eu moro E ele acha que ele é um galã Ele disse, eu sei que sou bonito Porque a Dita disse que ela é minha fã Eu não me conformei com isso O cara é feio que até causa dó Mas quando eu conheci a Dita Veio que é natural porque ela é bem pior Tem gente que é inteligente Tem gente que é boió demais Tem gente que tem fé de méritos Tem gente que tem fé demais Tem gente que é inteligente Tem gente que é inteligente Tem gente que é boió demais Tem gente que tem fé demais Tem gente que tem fé demais E uma dona muito elegante Com um sujeito feio que ele só Amarelo, fraco e desdentado Torque, arrepiado e cara de bocó Achei estranho e fui pensando Se ele casou, por que que eu tô sorteiro Só uma coisa pode ser Ou essa dona é louca Ou ele é macumbeiro Tem gente que é inteligente Tem gente que é boió demais Tem gente que tem fé de méritos Tem gente que tem fé demais Tem gente que é inteligente Tem gente que é boió demais Tem gente que tem fé de méritos Tem gente que tem fé demais Um rapaz que nunca se casava Falou pra mãe da moça que encontrou Eu quero me casar com ela Fale assim pra ela E a velha falou Quando a moça chegou perto dele Disse meu santo Antônio me enganou Não vou casar com esse estrupício Pra casar com isso eu fico como estou Tem gente que é inteligente Tem gente que é boió demais Tem gente que tem fé de méritos Tem gente que tem fé demais Tem gente que é inteligente Tem gente que é boió demais Tem gente que tem fé de méritos Tem gente que tem fé demais Tem gente que é inteligente Tem gente que é boió demais Tem gente que tem fé de méritos Tem gente que é inteligência Tem gente que é negro Tem gente que é inteligente Tem gente que é inteligente A glare de 1908 Quem quiser viver de jogo precisa muita malícia, quem quiser subir na vida só basta não ter preguiça. Quanto mais o rico espanja mais sua fortuna cresce, quanto mais o pobre luta mais o coitado padece. Quanto mais o filho grita mais coro no lombo desce, quanto mais a gente reza mais sombração aparece. No lugar que tem polícia o malandro não encosta, no lugar de gente boa, gente ruim vai e não gosta. No lugar que tem sabido eu não vou fazer aposta, lagoa que tem piranha, jacaré nada de costa. Eu vou contar pra vocês a história que eu vi contar, por que razão nasce roxa flor do maracujá. Maracujá já foi branco, eu posso até lhe jurar, mais branco do que é coiada, mais branco do que é o luar. Quando as flor brotava nele, lá pros confins do sertão, maracujá parecia um ninho de argodão. Mas um dia há muito tempo, o mês entanto nem me lembro, se foi maio, se foi junho, se foi agosto ou dezembro. Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz crucificado longe daqui como que. Havia junto da cruz, aos pés de nosso Senhor, um pé de maracujá carregadinho em flor. Pregar o Cristo a martelo, e ao ver tamanha crueza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava o vento nos campos, chorava os vales, as ribeiras, sabiá também chorava no galho da laranjeira. E o sangue de Jesus Cristo, sangue pesado de dor, no pé do maracujá atingia todas as flores. E foi por isso, seu moço, que as florzinhas aos pés da cruz, ficaram roxas também com o sangue de Jesus. A voz então eu contei, a história que eu vi contar, por que razão nasce roxa a flor do maracujá. O gênero do poema é Nascimento, Vida e Morte, de Barnabé. Dia 7 de dezembro, na casa de um lavrador, nascia um lindo menino, e belo como uma flor. Em uma cidade de Minas, pelo nome de Boteiros, crescia aquele menino junto de seus companheiros. Quando estava com oito anos, os seus pais a resolveram, ir para outros estados, deixando o povo mineiro. Seguiram para bem longe, para o estado do Paraná, em uma cidade pequena que é Ribeirão do Pinhal. Mas os seus pais, bem cedinho, na roça iam trabalhar, e ele ainda pequenino, o seu pai ia ajudar. Com sua pesada enxada, ele muito trabalhava, para ajudar a família, a quem tanto ele amava. E passado oito anos, que neste lugar morava, entraram na prefeitura, para ver se melhorava. Com a enorme picareta, pela rua trabalhava, muitas vezes já cansado das pedras que arrancava. E num dia de verão, muito contente ficou, ao saber que em sua cidade, um pequeno circo chegou. E foi neste mesmo circo, que ele se apresentou, no meio de um picadeiro, onde o povo lhe vaiou. Saindo com a cabeça baixa, de tristeza ele chorou. Mas nem a maldade do povo, ele não desanimou. E quando o circo foi embora, junto ele foi seguindo. Os seus pais ficaram tristes, mas esse era o seu destino. E passado algum tempo, um dia ele voltou. Foi surpresa a sua mãe, de alegria ela chorou. Mas essa imensa alegria, pouco tempo ela durou. Despedindo de seus pais, para o circo ele voltou. E por este mundo imenso, dureza ele enfrentou. Depois indo para São Paulo, numa rádio ele encaixou. Pelo rádio ele mandava, notícia para os seus pais. E sua mãe quando ouvia, ficava alegre demais. E nos programas de rádio, ele então continuava. Contando suas anedotas, o povo inteiro adorava. E um dia apareceu, a sua oportunidade. E ele gravou um disco, divertia a humanidade. O mundo inteiro sorria, quando ouvia as gravações. Pois era bastante aplaudido, e por grandes multidões. Dia 13 de setembro, o Brasil se avalou. De ouvir triste notícia, que o rádio anunciou. Muita gente que ouvira, eles não acreditavam. Que o querido Barnabé, esse mundo já deixava. E sua mãe bem distante, em pranto ela ficou. De ouvir esta notícia, que o rádio anunciou. De loucura ela chorando, seu coração quase parou. Por não poder ver o filho, o filho que tanto amou. Eu fiz este poema, foi com dor no coração. Esta é uma homenagem, que eu faço a meu irmão. Estas palavras finais, que fiz com amor e fé. Foi em homenagem a ele, o saudoso Barnabé. Aplausos. 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 Aplausos.